Fala, galera do nosso canal. Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta. Hoje eu vou mostrar para vocês uma função de consulta dos partidos, que é no SGIP, que é o Sistema de Gestão de Informações Partidárias. Você clica aqui, ó, SGIP no Google, e já vai sair aqui para você o SGIP. Tem vários módulos, tá? Módulo externo, módulo de base histórica, mas hoje a gente vai trabalhar com o módulo de consulta pública. Esse que é o interesse nosso, desse vídeo. Ele oferece as informações de delegado, quem são os delegados dos partidos registrados no SGIP, no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, os órgãos partidários, a validade. Você pode validar a autenticidade de documentos, que são as certidões emitidas pelo próprio sistema, mas hoje eu quero falar o seguinte, o sistema fornece a opção para você consultar a participação de um eleitor em órgão partidário. Para que serve isso? Serve primeiro para o eleitor saber se ele foi tirado da executiva do partido, que a pessoa muitas vezes pede e tem dificuldade para sair da executiva do partido. Função número dois, para saber se a pessoa pode trabalhar como mesário. Os cartões eleitorais, antes de convocar o mesário, podem fazer essa consulta. Por quê? Porque, de acordo com o Código Eleitoral e a Lei das Eleições, o mesário não pode fazer parte da executiva do partido. Ele pode ser filiado ao partido, mas se ele fizer parte da executiva do partido, ele não pode ser mesário nas eleições. Beleza? Como que você faz? Clica aqui em consultar e você vai colocar o nome, o título de eleitor e o CPF, seu ou do mesário que você pretende convocar. Quando você clicar em consultar, o sistema vai gerar uma certidão aqui embaixo. Eu não vou digitar meus dados pessoais, não fica ruim. Vai aparecer uma certidão aqui embaixo, tá? Aí você vai clicar em gerar certidão. Quando você gerar certidão, o próprio sistema vai fazer um download aqui, ó. Essa foi a certidão que o sistema gerou para mim, ó. Está vendo aqui, ó? E gerou aqui, ó. Certificou que não consta anotado no meu nome nenhuma função partidária. Beleza? Então, hoje a gente falou do Sergipe, da função específica de consulta da participação de eleitor em órgão partidário. E eu disse para vocês que ela serve tanto para a pessoa ter certeza se saiu da direção do partido, né? Ou para, para o caso do servidor, consultar se essa pessoa realmente pode ser mesário, porque o mesário não pode fazer parte da executiva do partido. Um abraço, tudo de bom para vocês. Se puder, se inscrevam no nosso canal. Um abraço, tudo de bom para vocês. 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 Obrigado.